Aí Bruno Como é que você ousa falar meu nome? Que ali não é a sua crush Mano, você já tem que entender o que você vai fazer pra impressionar ela Vai, mostra aí que você sabe Hum, não tá muito bom, faz de novo É, pode ser que... é, pode dar certo Faz mais uma vez Aí, agora sim Vai lá moleque, tô esperando, vai dar certo Mano, ele conseguiu Pra mim acabou, chega Ele usou meu nome É estressante É de machucar o neném, velho Não tem como, cara Ei você adolescente que acha esse cara romântico Parabéns, ó Anos 2000 Up na vida Voltamos aos anos 60 Onde a gente encontra pessoas gentis Que não estão procurando fama E que são bem intencionados em fazer esses vídeos Porque funcionou, porque deu certo E não é por causa do dinheiro que ele faz esse vídeo Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Esse é o canal Pobre de Luxo Então se você puder Já se inscreva no canal Clicando aqui Se você puder também Seja membro E se você quiser também Me siga no Instagram Que tá aqui na tela Certo? Vídeos direto de meme De tudo Gameplay React Tudo está aqui nesse canal Me acompanha Tá da hora Tá massa Muito obrigado pelo feedback E aos novos inscritos Então sem mais delongas Bora pro vídeo Caralho Eles que se jogam pensamento ruim Pra se prejudicar o meu pensamento Oi Lucas Eu? Caramba Finalmente Ah então Eu trouxe um presente pra você Espero que goste Eu comprei hoje de manhã Faz tempo Desculpa Quando eu comprei Eu não tava tão massa Então eu não se mereço isso Melhor do que nada Então é Cara desculpa Eu realmente não consigo parar De olhar pra esse teu sorriso Porque Ele é lindo Ah tudo legal né Então vamos jantar? Pra alimento Eu pago Um abraço pra você Ah cara Esse moleque é foda Caramba Desculpa Maria Ó vai tomar no teu Vai tomar no teu Desculpa Já pedi desculpa Vai tomar no Porra É que você Você tava na frente também Filha da puta Ah é Ela vem Eu te conheço Nessa porra Eu sei quem tu é Nessa porra Eu sei onde tu mora Nessa porra Tá bom O que que eu posso fazer Pra você me perdoar? Pra casa do caralho Não Eu não gostei dessa opção Que tal Cineminha Amanhã Ó vou te caçar Nessa porra Aonde que eu te vi Tu vai ganhar Dois peixe com sal Combinado Bota a ordem Nesse moleque Bota a ordem Nesse moleque Ele tem que parar Não é possível Olha essa geração TikTok O que a gente Tá fazendo com o Brasil Tem gente que gosta dele Eu vi uns comentários Falando que o cara É o Jorge Michael Brasileiro O único Jorge Michael Que eu conheço Que ele faz aquela música Freak Aí ó Pega um pedaço do som É esse som aí mano É o único Jorge Michael Que eu conheço Outro meme Outro meme God God Que isso Caramba Desculpa Maria Eu não sou a Maria Desculpa Já pedi desculpa Eu não sou a Maria Eu sou o sarrador profissional É que você Você tava na frente também Na frente da onde? Na frente da cesta Você não sabe Que eu sarro em todo lugar Na cesta Eu adoro sarrar É lá vem Gosto sarrar na piseira de skate E na cama elástica Adoro Sarrador profissional Tá bom O que eu posso fazer Pra você me perdoar? Sarrar comigo Não Não gostei dessa opção Que tal Cineminha Amanhã Às oito Ah Cineminha Sarradinha Pipoquinha Oh my god Eu queria que o Alborguete Fosse vivo Se ele visse Esses vídeos Desse cara Ele tava No chão Ele tava lascado Minas completamente Derretidas Parte 1 Vamos de número 1 Água 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 Cara Se você diz isso Pra uma garota Você tá dizendo Praticamente Que você é o porto seguro Dela Então Meu Deus Número 2 Mery 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 Pra gringa É mais caro Não tem o que falar E número 3 É Tem REC CHEC Jack SHINE Que que é isso Mateus Que que é isso Mateus Ai mano Como que esse anão Não é mais romântico E mais fofo Do que ele Cara Eu achei bem melhor Do anão Do que do dele Pé Você é louco Ergen Espera Como é que eu sei O seu nome Oi 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 Ergen Espera Como é que eu sei O seu nome Oi Eu Não tem como Olha o que esse cara faz Meu Chega aqui Chega aqui Que eu vou te mostrar um vídeo Eu vou te mostrar um vídeo E você vai ficar em choque Ergen Espera Como é que eu sei O seu nome Oi Vídeo lixo né mano Vai se ferrar Você nem falou nada Porque eu sei que você não gostou Mas cara É isso aí meu No vídeo que eu tinha feito aqui A gente conseguiu a revolução Então tá aqui ó Isso aqui ó Que a gente precisa Pra derrubar esse moleque Foi a última vez Que eu vim aqui falar dele A não ser que ele faça uma coisa muito ruim Mas muito ruim Que eu vou trazer de novo Então eu peço pra você Comentar aqui embaixo De novo esse martelo Aqui ó Porque é com esse martelo Que a gente vai conseguir Derrubar esse cara ainda Não é possível Vai continuar fazendo isso Não tem como acreditar mais Na vida Do ser humano 2020 é o apocalipse Aí a última praga do apocalipse Acabou mano É o cara que vai fingir Espalhar amor E vai encapetar todo mundo É o nome do apocalipse Então se você gostou desse vídeo Eu peço pra você Clicar no gostei Comenta aqui embaixo O martelinho Pra gente derrubar ele E é isso aí Valeu Se inscreve no canal Se você não for inscrito Comenta aqui embaixo Compartilha pros seus amigos E vamos espalhar esse canal aí Falou Bruno Pobre de Luxo Até mais Oi Eww 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 Obrigado.